Fala galera do canal da rodagem, tudo bom com vocês? Naila Fernanda falando aqui pra vocês Pra quem não me conhece, eu sou a esposa do Luiz Eduardo E hoje eu estou invadindo o canal da rodagem Porque eu vou fazer uma surpresa pra ele Em comemoração aos 20 mil seguidores Que já temos no canal da rodagem Muito obrigada a Deus por primeiro lugar Muito obrigada a vocês, amigos, parceiros, companheiros Que estão aí nessa trajetória conosco Que é algo assim que ele se dedica muito E aí hoje eu vou fazer uma surpresinha Pra comemorar os 20k dele Por quê? O que aconteceu? Ele está trabalhando muito, graças a Deus E já temos 21 no canal, na verdade Só que não conseguimos ainda gravar o vídeo dos 20k Então, eu fiz alguns mimos pra ele Camisa Que é um projeto também que tem mais pra frente E pra compartilhar com vocês Pra agradecer esses 20 mil Que é só o começo Pra demonstrar um pouquinho do carinho Pra demonstrar o eu te amo Pra agradecer esse pai, esse esposo Esse companheiro que ele é Essa pessoa que está aí Mudando e se dedicando Imensamente pra esse canal É algo que ele colocou e se dedicou A princípio Muita gente não colocava fé Gente, desculpa Eu sou bem arrui caricão Com a boca nem acostumada Vou mudar aqui de novo E assim, ele tem esse Como projeto de vida Ter o Chico, né No tamanho normal dele Que é trabalhar Ser empreendedor Ter o próprio caminhão dele E ele vai conseguir Com a minha ajuda, com a ajuda de vocês E com a ajuda do nosso Todo-Poderoso E é só um Muito obrigado É só um Eu tô contigo Vai dar certo Nós vamos conseguir Vocês aí do lado também Estão ajudando muito Ai, eu disse que eu ia me achar E é isso Eu vou tentar gravar aqui um pouquinho O que eu vou fazer É só um mimo Um mimozinho Bem pouco Ele tá lá embaixo Com um amigo dele O Eribelto Que chegou de Fortaleza Ele tá lá embaixo Eu tô aqui em cima Vou tentar encher esses balões aqui Sem fazer muita zoada Vocês eu vou conseguir E aí eu mostro pra vocês Já, já Como é que vai ficar Tudo E essa surpresa Você vai ver Amanhã de manhã Hoje é dia 11 do 12 Ou a louca 11 do 6 do 2021 Sexta-feira E aí eu tô filmando Tudinho direitinho E amanhã Quando ele acordar Eu vou entregar Essa surpresa Tá É pra dizer muito obrigada Pra vocês do canal É pra agradecer a Deus É pra dar um up Pra ele Porque ele tá muito cansado Gente Não tem noção Ele passou a semana toda Viajando Chegou Hoje Vai arrumar as coisas E vai viajar Domingo Então ele queria muito Fazer uma live Pra comemorar Esses 20k Mas ele não conseguiu Que foi no final De semana passada Ou retrasada Não lembro Gente Eu não lembro Quando nós estávamos Em barreirinhas Mas ele não conseguiu Também E eu resolvi fazer Surpresa E vocês ficam aí E acompanhem tudo Que vai dar tudo certo Tchau Já vou Fala galera do Camargo da Rodagem Bom dia Tudo bom Hoje são dia 12 de junho 2021 O dia da surpresa Eu deixei tudo Pronto de ontem Pra hoje E os balões Despacaram a maioria Mas tudo bem Pronto de surpresa E aí Ele tava com uma visita O Erivel Que é o amigo dele De Fortaleza De longas datas Tava aqui E eles ficaram Até duas horas Da manhã acordados Imagina Pra mim Tentar arrumar O balão estourando Ele perguntando Que balão Era esse que eu tava Estourando E eu tentando Desfazer a história Mas enfim Agora eu vou ter Que acordar ele Dar um jeito de acordar Porque eu tenho Que sair pro trabalho Ainda Nove horas Vou ter que acordar ele Acordar o Lucas Também Porque o Lucas Nosso filho Tava super empolgado E entusiasmado Com essa surpresa E tal Para o pai dele E aí eu volto Com a surpresa Beijo Tchau O que é Lucas? O que é Lucas? É o aniversário do Papai Do Canadá Rodagem É quantos inscritos Que nós temos? Vinte mil Vinte mil Vinte e um mil Vinte e dois mil Já? Vinte e dois mil Vinte e um mil Pouco Vinte e um mil e pouco Estamos chegando Vinte e dois Já vinte e dois Vamos mostrar aqui Vou mostrar aqui Aí meu povo Vinte e dois mil Vinte e dois mil Vinte e dois mil Vinte e dois mil Ah né? Melhorou aqui Mais ainda Nosso cenário Melhorou mais ainda A cada dia Nosso escritório oficial E os balões estourando Ontem à noite Era o que? Era esse aqui Muito obrigado mamãe Obrigado Obrigado mamãe Por essa homenagem Para nós Para os nossos inscritos Do canal Olha o nome Olha o nome É vinte? Vinte Muito bem Olha o Chico Olha o Chico Está aí Está fazendo parte Do cenário Olha aí amor Obrigado De nada Muito obrigado Muito bonito E aqui A gente vai mostrar Um pouquinho Dos parceiros Que me ajudaram Nessa surpresa O bolo aí Da Aline Do bolo Galera aí São Luís Baquimão Ela rasa Super 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 E também Especial O pessoal Da Cria Arte Personalizados Eu rodei muito Alguém que conseguisse Fazer uma camisa Preta Ninguém Me dava sugestões Na primeira tentativa Que eu falei Com a galera de lá Fizeram tudo Do jeito que eu escolhi E aí Você ainda Não olhou Aqui Né Lucas O que é Você tem uma camisa Pai De quem é a outra Do papai Cadê a outra Está faltando Cadê a outra Lucas Procura Procura a outra Lucas Tem outra Está faltando Outra Procura Vamos olhar Eu sei que o Eduardo É desse jeito Ele nem Mas eu sei que ele gostou Tá Muito obrigado Ela sempre falou De 20 mil Graças a Deus Graças a Deus Graças a vocês inscritos E eu resolvi E eu resolvi fazer E eu resolvi fazer essa Pequena surpresa Como vocês Vem acompanhando Desde ontem Vocês estão aí Vocês vão ver tudo Agora nós vamos tomar um café E vamos lá E vamos que vamos O canal da verdade está crescendo E a gente vai continuar ainda Mapeando o município Digitalizando os municípios maranhenses E também continuar fazendo nosso conteúdo de caminhão Que vocês sabem Que a gente quer chegar no objetivo de comprar o nosso caminhão E com o nosso caminhão a gente vai fazer muito mais conteúdo Não só no Maranhão Mas no Brasil afora Beleza? Então Muito obrigado 20 mil inscritos Vamos chegar nos 50 mil Como diz meu amigo Seu João Raimundo João Raimundo Eduardo, final do ano 50 mil Vamos que vamos Em nome de Jesus E lembrando Nós tínhamos a meta para 20 mil No final de 2021 Verdade E Deus é tão gracioso Maravilhoso Em tudo E vocês também aí Compartilhando Dando like Nós conseguimos atingir Esses 20 mil Na metade do ano E para quem está na luta diária Como ele Que corre Que filma Que edita Ele que faz tudo Galera Tudo E a galera que reposta Que publica E é isso Vamos que vamos Mais e mais Muito obrigada aí Por tudo Luquinhas Dá tchau para a galera da rodagem Tchau E tá aí E em breve A gente quer fazer mimos E tarará Tarará Vai chegar Vai ficar todo mundo também de tudo Conteúdo exclusivo Começar a postar lá na área de membro Também viu Eu vou estar avisando vocês Lá no canal Beleza Vários vídeos antigos Eu tenho um monte de vídeo legal Para a galera Para a galera que é membro Lá no canal Tá Mas eu vou explicando melhor Nos vídeos que eu vou fazer Beleza Então fiquem todos com Deus Muito obrigado a todos Deus é maravilhoso Ele está proporcionando tudo isso E aos pouquinhos A gente vai melhorando Vai melhorando a coisa Já chegou uma câmera aí Ah ainda tem a câmera A gente vai gravar com a câmera veiculada Para ficar melhor também Exatamente Exatamente Ele chegou de viagem esses dias aí Foi meio corrido Esses dias não Chegou ontem Já vai viajar É viajando direto Eu não tive nem que a gente fazer live em casa por isso Exatamente É foi por isso Mas logo logo eu vou fazer a nossa primeira live Do canal da Valtair E aí eu vou estar avisando vocês Tanto no Instagram Como nos próximos vídeos lá no canal Beleza? Então nos próximos vídeos que eu vou fazer Tá Valeu galera Obrigado Tudo de bom Ei meu gatão Estamos de volta né galera Agora sim Eu estava com sono Ela me acordou Tipo Polícia Federal Acorda bandido Com sono Eu quase não consegui falar direito Bem ressacado né Que eu estava com meu Meu chapa Erivel O Tom dos Santos né E aí gatão Olha aí ó Garoto CDR Você que é o cara Like Como é que está o like? Assim Muito bem Isso Não Muito bem Pois é galera Está aqui o bolo né Eu queria agradecer né A Aline né A Aline A Aline que fez o bolo pra gente A Aline sempre faz bolo né Quando a gente tem aniversário Fecha aqui em casa Ela sempre faz Os bolos personalizados e tal Então ficou muito bom Queria agradecer também Minha esposa maravilhosa Que fez essa homenagem pra gente né Pra gente aqui da rodagem né Pra todos nós E agora vamos tomar um cafezinho né Do jeito que eu gosto Um pãozinho e tal E a gente vai provar esse bolo também né Beleza galera? Então é isso aí Queria agradecer a todos Que compartilharam com Desse momento com a gente né Todos que ajudaram o canal A chegar até os 20 mil E todos que vão continuar ajudando O canal a crescer E a gente só tem a crescer E trazer pra vocês a realidade né É O conteúdo sempre autêntico né Sempre com bastante verdade E mostrando pra vocês né Eu vou mostrar os municípios maranhenses Vou falar de caminhão Vou falar dos meus planos futuros No canal O canal vai Vai ser o canal Pra falar sobre a minha vida né E mostrar muita coisa bonita Pra vocês E também a realidade também Do dia a dia na estrada Beleza meu povo? Então é isso aí E eu conto com vocês sempre né Pra tá dando like nos vídeos né Eu sei vocês que estão fazendo isso E Eu tenho aqui Uma gratidão muito grande Por cada um de vocês Que tem assistido os nossos vídeos E curtindo os nossos vídeos também Lá no canal Beleza? E vamos que vamos Vamos partir por 50 mil Beleza? Meu amigo João Raimundo De Vitória de Santo Antão Já disse pra mim né A final do ano é 50 mil Seu já profetizou Seu João então Já tá Já tá certo que vai ser Bom beleza galera Fiquem todos com Deus viu Tomar um cafezinho agora Um bom final de semana a todos E tudo de bom